Débora o André citou o Hulk, citou o Nátio o quanto facilita uma, é que daí agora nós vamos falar de marketing, o quanto facilita uma ação de marketing de ter jogadores assim, porque eu fico imaginando aqui ó, vamos lançar a camiseta, aí tem quem? Tem o Thiago Santos, aí tu tem o Vila Sante, aí tu tem Mas o Grêmio não faz, porque não quer? Faz com o Cassiva pra ver se não beijo com a mulherada o quanto facilita-se, facilita na questão da inovação, porque a inovação puxa o marketing, eu acho que o marketing puxa a inovação, é um liame muito, muito e o quanto um contribui com o outro e a presença de um jogador como o Hulk, como o Nátio, facilita ou colabora com o trabalho Então, eu acho que o primeiro ponto e já é um ponto errado, eu acho, da gente pensar mas é normal, tá? Não é e assim, não tô falando que vocês estão errados, mas assim, o problema dos clubes, eu tô falando dos clubes, é pensar que um jogador vai trazer pra vender camisa esse é o primeiro ponto, não existe mais isso, né? Assim, vai vender, vai vender mas isso é o mínimo, não, isso é o mínimo vender camisa de um jogador que se contrata como, por exemplo, né? Pavon, que chegou agora aqui no Galo Pedrinho então assim, a gente tem nomes agora chegando, né? Então o Hulk, que vendeu horrores também já quando chegou enfim, o próprio Gordin, que teve essa questão de campo não ter dado, mas esses nomes, principalmente como Nátio, Zaratio, esses nomes de fora principalmente eles trazem, além da venda de camisa aí, que eu digo que os clubes pensam errado ah, é a venda de camisa apenas não é só venda de camisa e hoje, como a gente fala em inovação e aí eu já vou plugar uma coisa na outra além de todo o alcance de redes sociais alcance midiático fora do Brasil, fora do estado onde você joga, né? Então assim, a nível, por exemplo o quanto o Grêmio e o Inter aqui mesmo de BH, a gente pode falar que BH não tá no Sudeste, então ok mas o quanto o Grêmio e o Inter clubes de Santa Catarina ou clubes lá do Nordeste o quanto eles podem ganhar em termos de audiência ou de relevância no Brasil quando eles trazem jogadores de fora sabe, realmente de redes sociais o próprio, por exemplo, técnico do Fortaleza que é de fora e as declarações que ele dá que é um cara muito bem centrado o quanto isso pode, de repente suscitar um certo olhar diferente para aquele clube das marcas também aí a gente tem que envolver patrocinador tem que envolver marca, né? Então assim, são várias coisas mas quando a gente fala num mundo de NFTs e aí blockchain e aí realmente inovação que é algo que é tudo muito teste ainda ou mesmo um manto da massa enfim quando você pensa em esportes tudo assim que né, que é mais diferente do que a gente já vê do marketing tradicional esses caras são fundamentais por exemplo você fazer uma coleção de NFTs né, que são imagens né, em blockchain vou falar bem resumidamente bem assim porque eu não sei como é que o público já sabe que tá desacendo o que é audiência, sabe? Mas basicamente são imagens são vídeos são desenhos enfim que de algum momento ou é uma foto do Hulk erguendo a taça que foi estilizada por um grande né, um grande artista desenhou e tal a gente vai leiloar como foi a defesa do Vitor não sei se vocês acompanharam no passado aquela defesa da Libertadores né que ele defendeu com os pés enfim isso foi leiloado ano passado inclusive em euros né inclusive quem comprou quem leilou foi de fora então veja o quanto um jogador né que nem é um digamos o nome é um goleiro foi um goleiro claro tem um nome que tem não tem o que falar independente do que ele foi e de ser meu colega hoje de trabalho porque ele é gerente de futebol do Galo eu sou muito fã dele pela pessoa que ele é e agora até mais próxima dele nossa não tenho o que falar é um cara sensacional então e o peso que ele representa pro Galo né enfim o que ele trouxe desde aquele momento é sensacional então assim tu vê isso já gerou e a gente precisava dele além de direitos de imagem além de ele poder participar porque não é só o leilão não é só a arte tem que ter algum tipo de experiência o torcedor quer falar o cara que leilou tem que falar né quer um vídeo pelo menos do Vitor agradecendo ou do Hulk né então assim esses caras além da venda de camisa você tem que tentar pensar onde mais você pode explorar né e pensando já nesses projetos de inovação então com os jogadores que a gente tem aqui sim a gente já tem um mapeamento e logo que eu cheguei eu fiz essa né tentei entender um pouco mais e me aprofundar já acompanhava o Atlético óbvio mas tentei me aprofundar no que a gente né nos últimos anos nos títulos do ano passado então quem realmente foi jogador além de Hulk né ou algum outro que teve essa essa maior não é intimidade é identidade com o torcida né hoje por exemplo o Google o Google teve alguns probleminhas ali né com a torcida do Atlético mas ele já tá um pouco mais por algumas ações inclusive de marketing no vídeo da Adidas eu não sei se vocês viram ele entrou de goleiro no vídeo e no final ele faz uma dancinha tem aquela do I Credo ele com o som né que o Galo ganha I Credo o Galo ganha mais uma vez isso vai gerando uma identidade e o clube tem que saber aproveitar e nesse ponto o Atlético o Galo sabe aproveitar e principalmente time né gente time é assim e isso eu vejo aqui no Galo que a equipe de comunicação preciso deixar isso muito claro que eles são sensacionais assim redes sociais do Galo todo mundo ali que faz o timing da situação eles conseguem pegar e pegar muito bem então isso é muito importante então resumindo vai vender camisa é importante com certeza porém a gente não isso é o mínimo sabe dá pra esgotar muito mais né dá pra fazer muita ação melhor porque André tu imagina assim ó o Vitor ele mudou a história do Atlético naquela Libertadores aquela defesa muda a história do Atlético eu lembro do Galo que eu acredito é mas agora André agora André deixa eu te falar aquela defesa do Vitor é a defesa do Marcelo Groi contra o Barcelona de Guayaquil é a defesa do Marcelo Groi que o Grêmio não explorou que o Grêmio não explorou mas Diego tu lembra quanto que o Grêmio demorou pra explorar o Renato que era sempre foi isso as atenções do Grêmio com aquelas frases na camiseta tem que fazer tal coisa tem que fazer quantas vezes a gente pede o bonequinho do Jeromel eu ia dizer isso aí dentro da simplicidade dentro da simplicidade cara bonequinho Jeromel e Kermann todo mundo lembra das almofadas as almofadas do gente do técnico do Ceará que a gente esqueci eu não esqueci o nome dele deixa eu ver esses dias eu vi um cara que fez é que ele não é agora foi do ano passado foi do ano retrasado que eles lançaram as almofadas do técnico vocês tem noção e assim foi um boom porque foi muito legal as almofadinhas que eles fizeram Ceará lança Gutinho a almofada do Guto Ferreira do Guto Ferreira exato o cara fez pra despedida do Renato ele fez uma miniatura ele fez uma miniatura em sei lá em que ele fez ele fez uma miniatura pra presentear o Renato cara aquilo ele bota na loja aquilo ele bota na impressão 3D mas eu não me lembro o material né mas enfim ele bota aquilo ali na loja do Grêmio e aquilo vende como água né e os caras não exploram outra coisa que eu queria te perguntar assim dentro da inovação o Hulk né a gente pegando o Hulk especificamente ele é apaixonado pelo Hulk não o Hulk é uma marca mundial ele é uma marca mundial é devem escutar o bumbum dele onde ele for onde ele for ninguém tem bumbum no Hulk André você já notou que a Sheila a Sheila ela gosta isso é uma live séria isso é uma live séria eu já falei pra ela André eu já falei pra Sheila o Lucas Silva eu já te falei Sheila eu já te disse o Lucas Silva volante bonito e zagueiro bonito não funciona eu já te falei volante tem que ser feio não funciona eu quero perguntar pra Débora assim ó o Hulk o Hulk é uma marca mundial né e ele vem de um mercado que nem a China por que e dentro acho que isso entra dentro do marketing e dentro da inovação tu me corrija se eu tô errado por que que os clubes brasileiros não exploram esse mercado por exemplo que o clube europeu explora de fazer a temporada pré-temporada na China ou nos Estados Unidos ou aqui ou ali porque tu leva o Hulk pra fazer uma pré-temporada na China vai movimentar né e tu vai fortalecer a marca do Atlético lá fora ou tô também falando bobagem não eu acho que é isso mesmo mas aí eu acho que é uma quebra de um paradigma assim embora a gente o Atlético Mineiro se não me engano antes da pandemia fez naquele fora da Cup se não me engano eles foram pra lá é então então já tem um movimento nesse sentido mas realmente fazer pré-temporada eu acho que é um uma questão do Brasil assim dos clubes de é que vamos pensar tem o Hulk beleza mas o que que será que o Galo é que o Galo obviamente com todos os títulos que ganhou no passado beleza já poderia fazer aí a gente tem questões de Covid é que o calendário não calendário exato esse ano ainda então mais ainda por conta da Copa né mas assim é eu acho que a questão inclusive a gente vai explorar a imagem do Hulk em breve vocês vão saber a almofadinha do bumbum a almofadinha do bumbum do Hulk a travesseirinha do bumbum imagina André imagina a Débora chegando no Atlético Mineiro dizendo eu tenho uma ideia dá Sheila não dá não dá